Foi criado a São Raimundo da Mangabeira em 49, porque também era um município de Loreto, que tinha uma mata chamada Mangabeiras. Era uma malhada de gado que morava aqui um rapaz. A produção era pequena, só tinha gado muito aqui o Nonato Santos, que criou a cidade, o resto era pouco. Era gado, algodão, arroz. É um dos municípios grandes de soja que tem no Maranhão, é Balsas e Mangabeira. Criou muito peixe aqui, peixe de cativeiro, que é divididíssima, como essas folhas de pau. 40 igrejas, 20 católicas e 20 evangélicas. 22 de agosto, 31 de agosto, é o festejo normal, é o de São Raimundo das Mangabeiras, que é rodeada de rios, neve e cachoeira, que serve a água para cá, para caer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí